Quis me fazer de palhaço, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo o Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taquei ele na parede, aquele racha o bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Os punhão, punhão, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Salve, salve familiar, primeiramente licença pra chegar na casa de vocês, é o que o maior respeito do mundo Geral, geral, geral Uou, 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 uou Demorou, demorou Aí tiozão, aí tiozão, o meu verso te transtorna Só que hoje o atacante do Melchus tá fora de forma Cê tá ligado, proteja e baça Você é atacante, só que na zaga do puyó cê não passa E por isso que seu calorie não passa Cê tá ligado, cê acha que o rap é só você fazer graça Então bora de tola asdeira Já cansei de MC que acha que o rap é quase brincadeira Aí tiozão, por isso eu vou falando O rapper não é brincadeira Mas pra ganhar de você brincando Por isso é só brincadeira fácil Cê tá ligado, mano, que me ajuda, eu sempre faço Aí tiozão, cê vai ficando quase E hoje por me ser desconhecido, cê sai da primeira fase E aí, Capes? Geral, geral, geral! Bota ele! Bota ele! Satisfação todo mundo, hein? BH tá em casa, cê É nós, irmão É MC desconhecido no instrumental Olha pra todo mundo, parça Geral é igual, não tem dessa, não tem essa de fama Mas infelizmente, meu parceiro, hoje você desengana Tu puiou num passo, pode crer Eu quero ver você falar isso Lá para o iaia, tio rei Coisa que você quer, não pode crer Infelizmente, meu parceiro Aqui vai tanto cheio Cê sabe como é que funciona Aqui o verso que é muita treta Cê tenta bater de frente Não escrevo com caneta É tudo improvisado E cê sabe tomar lambreta Vou passar dando chapéu E se pá dando até caneta Vão passar a votação Para e não para cima do puiou Carfis 1 a 0, Carfis, Carfis, vai começar Sorta nós Geral, vamos pra cima, hein, família Geral, geral, por favor Vamos colaborar aqui Hoje tá lindão, certo? Cê é puiou, cê é zagueiro E só mambuxo Eu julguei no seu time Prazer, Ronaldinho Gaúcho Marquando uma história, mano Essa é a defesa Por isso que eu vou batendo E cê só fica na tristeza Você é do Paraná, sem caô Mas cê rima Igor Rafa Moreira Então pra você é para pro Eu acho que você não tá entendendo Eu sei caô Cê sabe que é muita métrica Eu não sou professor Sou mais um aluno Que torna essa vida na correria Você não sabe rimar na batida Cê sabe como é que funciona E você é bobo Cê tem muito pouco flow E eu te transformo em dobro Você não tá entendendo Eu posso até travar Não adianta, é meu parceiro Eu sou de PH Mas a região não consta E eu rimo na moral O que importa no microfone É verso no instrumental E aí, puiou Mata ele, rapaz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pá geral, pá geral, oh Hoje eu não apresento Eu sou punhol Falou Rafa Moreira Porque sempre onde eu rimo Mano faz só Cê pode crer isso Cê não pega Porque enquanto eu falo Rafa Moreira Geral sempre Rafa é fraca Então por isso que cê não flaca Cê tá ligado Seu talento é pouco Não vale nenhuma vaga Então tchau, não Isso cê não flaca Por isso eu vou te espantar Porque você tem sangue de farada Aí tchau, tchau Cê falou do yeah yeah to hey Aí na moral Só que o rap Você não sabe fazer Cê pode quem Você não é sujeito Moço, passa a caneta Não passa no vida No seu pescoço Aí tchau, cê não é Qual que é o problema Aí tchau, cê vai ver Qual que é o meu esquema Porque cê falou Que o rap Ele me dá despressão Só que hoje Eu te mato tanto Que vou fazer virar o Gema Aí família Pra quem não sabe O que é lambida É facada Certo, mano É gíria de malandro Aí, firmeza Lambida no pescoço O cara vai passar a faca Só pra vocês saberem Então vocês estão Com a mente muito poluída Caralho Vamos aí, mano Vamos aí Vamos aí Parulho para cima Do cafis Parulho para cima Do punhão É, então é terceiro Garra de família Terceiro 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 Aqui vai Bate em volta Daquele jeitão Eu quero Eu quero ver Sank Ressenta pra chegar Caralho Aí, tio, só Você tenta fazer rap Você não consegue Nunca que eu vou Respeitar MC Que usa a calça lag Aí, tio, só Deixa eu te parar Essa é a rima Onde você comprou Tinha a versão masculina Onde eu comprei Foi com o meu dinheiro Você é meu pai Ou minha mulher O dinheiro é meu E eu compro o que eu quiser A pessoa arruma cai Você tenta bater de frente É corte de samurai Pode crer Só você não tem disciplina O dinheiro é seu Você compra o que quiser Então compra um workshop De rima Porque você tá precisando Você tá precisando É até mais que falar No mic Porta vários panos Não é portabano Você que tá ligando Pra vestimenta Eu gosto é de rima E você se aposenta Eu posso até comprar rima Seja inteligente Mas é você que precisa Então eu te dou de presente Olha só a história Eu posso me aposentar Só que antes Eu levo a vitória Até porque É que você não conseguiu O boi é o aposentado Só que o velho é o zagueiro Que já existiu É o melhor zagueiro Que já existiu Pode crer Você tá aposentado Então traga um piquê Porque você já pira Eu ganho desse otário E dou sarrada Na Shakira Você tá aposentado Eu tô indo melhor Eu vou piquê Quando eu disse melhor Você tá subredo Você é com mais funk É foda MC Que gosta de misturar É pinta com funk É rap e funk Os dois é união Se você não sabe isso Você pagou de cuzão Deixa eu te falar Irmão Você se fudeu Tá colocando a culpa no funk Só porque você não respondeu